Enfim, eu ia dar um pouco, abrir aqui a este clube de leitura, um pouco atrasados, mas estamos dentro de um ambiente que é algo informal e só neste informalismo é que com certeza teremos uma troca de impressões muito, muito gratificante. Deixem-me só introduzir um pouco esta iniciativa do clube de leitura, está enquadrado no programa IACOBOS, que é o programa transfronteiriço entre o norte de Portugal e a Caliza, o norte IACOBOS, está contemplado a troca de impressões entre dois clubes, o clube de leitura da FEUP e o clube de leitura da Universidade da Coruña. Foram selecionados dois excelentes protagonistas, que com certeza nos irão encantar, como já encantaram numa primeira edição que houve realizada na Universidade da Coruña, onde, segundo sei, foi delicioso a conversa que mantiveram entre os dois. E abriria as hostilidades, entrecomas estas hostilidades, pedindo a cada um de vocês que nos fizessem um pouco o resumo da conversa que tiveram na Coruña, porque nós não tivemos a oportunidade de estar na Coruña a assistir a essa conversa. Acabei-me e ia também fazer uma pequena introdução, uma nota acerca dos nossos convidados. Mas essa nota já está aqui e não podemos perder mais do nosso precioso tempo a introduzir os convidados quando eles já estão aqui muito bem retratados. Portanto, diga-nos como é que correu a conversa lá em cima. Bom, professor, boa tarde. Um prazer estar aqui. Muito obrigado por acompanhar-nos nesta tarde. Eu acho que entre as pessoas pode haver empatia ou não. E eu quero que o primeiro que se manifestou no Encontro da Coruña é que entre Pedro e Lleu havia unha empatia particular. E, ademais, tiñamos pontos de vista comuns sobre determinadas coisas, que irán sair, probablemente, hoje. E, tamén, unha forma semelhante de fazer cuestión. Eu acho que já foi o mais o sócio do Encontro com Pedro e Lleu, que nos ia aqui em que a gente baixou. Boa tarde também a todos os senhores. Entendentes bem bem ou falo? Entendentes bem bem? Sim. Bem, bem. Obrigado. Eu queria também primeiro agradecer muitíssimo o convite de estar aqui. do mesmo modo que já foi muitíssimo bom de estar na Coruña, com outros leitores, noutra ocasião, poder conhecer o Chisco. E eu vou simplesmente pular nas palavras do Chisco. Desculpem. Francisco. Chis. Fernandes. Navaldas. Chisco. Não consigo agora dizer de outra maneira. Vou pular nas palavras que disse já, porque é exatamente isso. Quando algumas pessoas se encontram, e nós éramos um grupo, éramos nós os dois, mas havia também outros leitores, e quem sabe os escritores também, as pessoas encontram-se e conhecem, e vejam também, escutem e depois reencontram-se outra vez. E acho que escrevemos livros também por isso. Acho que escrevemos livros para perguntar ao outro é assim que tu vês? Ou não? Ou é que tu vês? Qual é o teu outro ponto de vista? Com as mesmas palavras, ou palavras semelhantes, o que é que acontece do teu lado? E isto pode acontecer dentro do livro, e pode acontecer quando as pessoas se encontram, e acho que foi o que aconteceu ali. Foi muito feliz poder estar à volta de uma mesa com livros e dialogar sobre o que é escrever, o que é ler, porque razão estamos a dedicar as nossas vidas inteiras, e não temos outras, aos livros, às palavras. Porquê? Gastar uma vida com palavras. E foi isto, e foi uma ocasião de uma enorme festa, porque encontrámos, conhecemos, fomos imediatamente para o clube de leitura, falámos, 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 e rímos, e contámos histórias, e trocámos opiniões, etc. E depois saímos do clube de leitura, e o Chisco foi levar-nos a mim e a minha família a conhecer a coluna antiga, a zona histórica, e a zona histórica também era mais histórias. E o Chisco conhece todas as histórias... Passa que lhes metim-lhes em hora e media, uma quantia de informacion, que eu não creio que tenha de processado na minha vida. Não, 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 não. Ainda estou a aproveitar. É o que é que estás? Então, depois, no dia seguinte, voltámos àqueles lugares, e isso ajudou-o também com solidariedade. Bom, deve ter sido conversa excepcional. É pena que só tínhamos tido aqui um pequeno resumo do que lá, das impressões que vocês tocaram na galiza. É como estes dois escritores, uma diversidade de estilos estonteando. Quer um, quer outro, já escreveram livros infantis. Quer um, quer outro, já escreveram... Estou a saber agora que há aqui, então, um resultado de excelência. Quer um, quer outro, escrevem ficção, ensaios, poemas. Confesso que deve ser. Qual é a vossa fonte de criatividade? Onde é que vão buscar toda essa inspiração para uma diversidade de processos de criação tão diversos? Bom, eu este, este, eu traigo porque eu vou deixar o arquinho. Este livro, o sábado, recebiu na galo do livro galego, o premio do melhor livro infantil do ano de 2018. Eu, este livro, titula-se os contos da boa Pepa. Pepiquinha, Pepita, Mamá, Pepa, e a minha nai nas diferentes fases da súa vida. Então, eu decidi encontrar que recolher neste livro os contos que nos contaba a minha nai de nenos. A minha nai nunca nos contou os contos da Caperexinha Vermelha, de, bueno, os conté, de Eurín, de Andes, ela nos contaba as fábulas dos animais que falaban as histórias do rio Miño, as histórias do bosque, as histórias da família, as histórias do visabonha emigración, incluso a guerra, porque nos contaba a guerra sendo mil pequenos. Eu aprendi a contar aí. Eu realmente aprendi a contar escutando a minha nai. Então, ahora que a minha nai está con la feia e merece estar atrás, ela perdeu a esa capacidade de unha noite expertei soñando que debía contar o que ela contaba. Contar o que ela contaba, que eu aprendi, que hoxe conté ao meu fillo, e que o meu fillo, agora, cando a imos ver, lle contamos o que é un xogo da narración moral, debería ser un xogo interminável, de contar, aprender, contar, aprender, contar, aprender. Então, a partir de aí, quero dicir que eso marcoume para sempre. Eu aprendi a contar con a secuencia da narración oral da miña nai, e, por tanto, unha secuencia fundamentalmente larga. Pero, con todo, os primeiros libros que publiquei foron de poesía. hai un momento en que a poesía empezou a fluir a mí. Eu mantenho agora unha diversidade, un trabalho que me permita, non que, sí, exploro o verso, vou escribindo xéneros diferentes sucesivamente, porque eu non son quem describir dúas novelas longas ao mesmo tempo, porque os ecos dos personaxes das novelas perduran moito tempo en mí. Então, eu necesito que os ecos dos personaxes das novelas recén escritas calen para volver a usar como outra que non existe unha contaminación dunhas personaxes outros. Então, polo medio, escribo un libro de contos infantis, escribo un ensayo sobre a natureza, sobre, un tema sobre valides, e logo escribo poesía cando o meu interior se pon en modo poesía, porque non é sempre esto de modo poesía, é isto de modo, entón, ando testando, pero hai momentos na vida en que sí, eu necesito, só o podo expresar o que nun momento en que cando me acontece, a través da poesía. Entón, bueno, vou conxonando como poido, de maneira que sempre estou escribindo e sempre estou variando de xente. Pero eu necesito escribir, se non escribo, non vivo, porque, ademais, escribir é estar aquí, escribir é viaxar, escribir é leer, escribir é investigar, escribir é, son muitas cousas. Eu, neste, a altura da vida, non podería vivir sen escribir, pero, variando os géneros, fundamentalmente, por iso, porque, senón, non seria capaz de que un libro de poesía continue a xe, ou de que unha novela continue a xe, entón, me estudou, enxerga este tipo. Sim. Sim, é parecido comigo, o que acontece é que os textos pedem outros textos, acho eu, o que eu quero dizer com isto é, se está para o jornal, todos nós abrimos o jornal, e de repente há uma notícia, e esta notícia tem uma história por trás, e há alguém que fez alguma coisa em algum momento, e eu estou muito interessado em compreender o que acontece até aquele instante. Então, o problema não é onde é que eu vou buscar histórias, o problema é como é que eu poderia fugir das histórias, porque elas estão absolutamente em todo o lado. Ou então, acontece com os livros, lê-se um livro, e esse livro obriga-nos a responder. Não é preciso escrever aquele livro outra vez, e pegar-no um texto, se calhar, o clássico, e escreve-lo para nos provar, e ver o que acontece a partir daí. Quer dizer, as palavras puxam as palavras, nós temos este critério que diz que as cerejas se puxam umas às outras, quem puxa uma cereja traz as outras todas, e os livros funcionam igual, acho que concordas com isto, não é? Um livro obriga ao seguinte, que obriga ao seguinte, e às vezes, se estamos a ler dois ou três ou quatro livros de simultâneo, estamos a responder mentalmente com outros textos, e que se os livros estão muito diferentes, as nossas respostas também são diferentes. Acontece uma coisa que chega a ser um bocadinho dolorosa, que é, volteados, em dia não há pertinho, mas praticamente, portanto, mal a pessoa se senta na plateia, está em frente a um cenário, não apenas um palco, mas imediatamente um cenário. E ainda nada aconteceu, ainda as pessoas estão a sentar e a desligar o telemóvel, etc., mas há, sob o palco, uma mesa, uma cadeira, um quadro, um guarda-chuva, seja o que for. E, antes de a peça começar, eu já estou a ver uma peça e não posso evitar. Porém, simplesmente, se está ali um guarda-chuva e começo a pensar a história daquele guarda-chuva, de quem é, por que razão está ali, quem é que se esqueceu dele, por que é que serve, por que é que não serve, por que é que está estragado, por que é que está furado, para que serve. E, é incontrolável. Em língua, eu acho que nós todos fazemos isto e, se calhar, eu estou um pouco mais habituado, sei lá porquê, não consigo desistir, mas a peça ainda não começou e, para mim, ela já está quase a acabar, porque já vi várias espécies acontecerem naquele momento. Isso é muito agradável, ao mesmo tempo, é um pouco assustador, é um pouco, é bastante agradável também. Tenho duas filhas, e fazíamos uma coisa, já não fazemos, é uma pena, perdemos esta instituição, mas, durante muitos anos, quando as ia a deitar, pedia uma palavra a cada uma. E elas davam duas palavras, normalmente eram muito complicadas e não tinham nada a ver uma com a outra. E o desafio era eu criar uma história para elas naquele momento. Aquelas duas palavras tinham de entrar desse pronto, Às vezes, era mesmo difícil, às vezes, eram palavras terrivelmente desencontradas, mas não importa, elas tinham de aparecer de qualquer modo. Fizemos isto durante anos, e, a certa altura, é muito fácil também. A certa altura, tudo funciona e as palavras são cheias de vida, e elas próprias querem contar uma história. Então, de certa maneira, só temos de ouvir. é um tema muito simples, não se aceitar o problema. Eu digo que que tem que estar atentos às marxas e às esquinas, porque, nas marxes e nas esquinas é onde sucede todo, porque, sempre, estamos um pouco condicionados por a olhidade do centro por o que sucede no centro é que todos vemos de um centro mais ou menos semelhante, sobretudo porque os medios de comunicación não o presentam também nos medios semelhantes mas nas esquinas, nas marchas estão sucedendo coisas que estão influindo no meio e que são muitas vezes imperceptíveis eu quero que estar atento às esquinas as marchas são fundamentais também para a escrita porque aí está o vento que logo chega ou o aire que logo chega há duas características na obra destes dois nossos amigos destes escritores uma é o protagonismo que o Francisco Naval dá à personagem feminina Alba e o mar é um exemplo que diz um livro que escreveu é relativamente simples conseguir mudar de género pôr-se na na pele da protagonista feminina e escrever como se fosse a pensar não é que é foi complicadíssimo porque eu não queria escrever uma história de uma mulher de uma perspectiva de homem eu queria escrever uma história de uma mulher desde a perspectiva mais feminina que eu fosse quem consegui E se conseguia que o decir de algo fosse um decir feminino Teria conseguido, em boa medida, o que eu queria Com independência da história, do momento da história Então, este é um projeto que nasce a partir de que em Galicia Tivemos um problema com o petroleiro que se chama Cristix Que também me afetou aqui Eu tenho uma casa em um lugar onde o fone impactou de uma maneira brutal Que vira encarnota Eu chorei, choramos Porque pensamos que o mar nunca ia volver a ter a vida que tive Pero, bueno, passou o tempo E o mar, que tem uma capacidade de resignadora impresionante Empezou a ter vida de novo Então, eu decidim que queria escribir um livro No que lhe rendisse uma homenagem a que o mar Que fora pequeno de sonho De renacer De aquela morte, daquela negura Porque eram 3 ou 4 metros de espesor De Chagaporte, das praias Há uma foto que saíram todos os jornais comigo E 4 soldados tirando de um soldado E o que foi trago de montar saído E das rochas dos companheiros que fora portada do país E a partir daí saían todos os jornais do mundo Prácticamente, en todos os informativos Essa era a realidade que enviamos animais mortos Desa luz que puderam fugir Fuxir Então, isso comece a funcionar Como estaria sobre o mar, pelo qual Fixarme nas marxas Sobre o ano 2008-2010 Eu tenho a intuición de que vai haver Isto é verdade Un documental Un movimento da moxer Que vai transformar Eu empezo a intuí-lo Ir mirando as marxas da sociedade E empezo a percibir cosas Então, antes de irlo Que poderia confluir as duas cosas Que son quem De falar do mar E ser mar E rendir un homenaje a ese mar E ao mesmo tempo Escribir unha historia De unha moxer Gravemente ferida Que vai ser nese mar Onde ela tamén Sán desfile Então, aí eu me confluir A partir daí Empezo o proceso Meixo no ano de 2012 Que eu cubri o cuaderno Que teño anotado No ano de 2012 Ainda que a novela Sae no ano de 2017 O ano de 2017 E sae un momento E o comentaba Onde eu teño a Susana En que En España Temos O tema da manada de Pablo A desaparecente de Diana Que Empeza todo o tema de Vitu Pero a novela xa está A min Me poden dizer Mira este como o Vitu No Porque a novela xa Debo escribirla Catro anos Entón Durante tres anos Eu non leí Unha literatura de homens Para empezar Correr toda a literatura masculina Da minha E in sú literatura moxer De poesía Enxallo Todo o que atopaba Sobre feminismo Os clásicos Todos Da literatura feminina Revisei A mitología Para ver Hasta que punto Todas as mulleres Da mitología As historias Están escritas por homens Todas son infelices É uma rosa Tremenda Todas as mulleres Da mitología Son infelices Unhas matan os filhos Outras pasan Se vía dicendo esperando Todas son infelices E toda a historia Están contadas por homens Non hai ninguna historia De muller contada Por muller Ni ninguna historia De muller feliz Contada por homens Que iso é temer Entón Vás tirando contadas Esas cousas Entón Bueno Leer literatura de muller Percina de muller Para intentar Bueno Que te invada As sensibilidades E maneras de percibir Diferentes Logo Buscada dentro de mi Creo que algo pode haber De un ser feminino Que todos Todas as mulleres Pone ter Unha parte de ser Nos primos Todos os homens Podemos ter Unha parte de feminino Logo Posta escribir E todos os dias Estás escribindo Daste conta De que Que o que estás fazendo Non vale De que iso Non me Iso vai ser un fracaso Que iso vai ser Maria Iso Continúes E cando rematei Vim de ler A novela Sin muitas Feroesidades Diferentes Digamos Niveis De relación Diferentes Relácios Para a literatura E as seis Me ha chegado Pousas As seis Diron una novela Por boa E consideraron Que sí Que falaba Una muller Inma De feito Escribi un artigo Alma e Omar Una novela feminista Un artigo De unha milón De unha revista De Madrid E bueno É posible O meu nome Não vou dizer Que é O símbolo Que tem De unha Se coxa É que Realmente Seja Coxa Dice Agora Mais ou menos Este foi O que faz Uma particularidade Da escrita Do Pedro É E faz parte Da sua Investigação É Que sonhecer-se A fragmentação Do sujeito Em que Se debruça Sobre As múltiplas Personagens Muitas vezes Conhecidas por Interónimos De diversos Autores Como é Que consegue Conviver Com essa Panóplia De sujeitos De fragmentações Do Múnico Escritor Primeiro Só responder Um bocadinho Também A pergunta Que fez Ótimo Ótimo Não consigo Não dizer isto Que é Primeiro Estou 100% De acordo Com tudo Com a dificuldade E com a maneira De fazer E com a necessidade De ler Escriaturas Escritas Por mulheres E a constatação Da infelicidade Atribuída Do autor Mas primo Totalmente De acordo E Acrescendo isto Tenho de fazer O elogio Aberto Da Galiza A este nível Porque Eu vou à Galiza Desde sempre Nasci no Porto E qualquer pessoa Que mora No norte De Portugal Tem uma relação De grande possibilidade Com a Galiza Desde a primeira vez Que foi à Galiza Que me dou conta De um trabalho De protesto E manifestação E emancipação Feminista Que é extraordinário Que existe lá Desde sempre E que está absolutamente Vivo neste momento E do qual É muito parecido É muito parecido Do resto Primeira mensagem Que a cidade Me quis dar Uma cidade Da Galiza E portanto De repente É um coro De vozes Foi esta Nenhuma mulher É ilegal E certo Nenhum homem É ilegal Mas Apesar disso Para que a mulher Possa emancipar-se É o dobro do trabalho O dobro do esforço Dentro de uma sociedade Patriacal Portanto Fico Realmente Muito tocado Pelo teu trabalho E por todo Portanto Nós nos bañá celebramos A festa da Letra Galega O dazese de maio É o dia das Letras Galegas Desde 1963 Que se cumplen 100 anos De que Rosalía de Castro Publica Cantares Galegos Que é o seu primeiro libro Que é o libro inaugural Da literatura moderna galega Nos compartiramos con vos Que toda a literatura medieval Todos os cancioneros Portugueses e galegos O galegos portugueses Dada de media Algo sobrevivir Aperaí momento En que o galego Deixea de ser Lingua escrita Sobre todo Por unha proibición Absoluta Dos reis católicos E que Adelante se mantén Ata O que xamos O resurdimento A mediado do século Dazano Entón En 1963 Canto se cumplen En anos De a publicación De Cantares Galegos Que é o primeiro libro Desenovemento Desenovemento Escrito por una muller Rosalía de Castro Van mellese Celebrando A festa Da letra galegas É curioso Porque a literatura galega contemporánea Ten como fundador Da muller A boda muller Moito máis importante Incluso Ahora tamén Na Galiza Pero na Galiza Estaba concebida Como un personaxe Construído na migración Dende a saudade Pero son as americanas E as inglesas As que nos están Indicando Hasta que punto Ela conhecía Todo o movimento Do voto femenino De Inglaterra Xa a medida do século De Alzanove A razones Que a máis É a súa literatura Cando nos parece Que é feminista Non é un engano É feminista En esa época Conectada xa Sabendo Que había Moementos De mulleres No mundo Que estaban Reivindicando algo Do que ela Estaba ponendo Na súa poesía En da que é unha poesía Escrita no rural En unha Galiza Pero O que decía Que é paradóxico Porque A partir de Rosalía A literatura galega Como dices É unha literatura De homens Masculina total E costa Un trabalho tremendo Na posguerra Que as mulleres Valle incorporando Oxe Creo que É unha diversidade E unha alegría E unha riqueza Extraordinaria Ver a literatura Que as mulleres Están facendo Na Galiza E a relación Que mantén Os hermais Un pouco O que eu recomendo Deixame só Dar unha pequena nota Um pouco mais ligeira Há uma canção Cantada em migração Cantada por Adriano Em que Refere Galiza Ficas sem homens Que podem Ganhar o teu pão E aqui realça-se O papel Da mulher galica Que Não sendo Enfim A sociedade Materialal A que estamos Habituados No caminho Apesar da proximidade É Uma mulher Com Muita presença Com Muita Força Na sociedade Galega Então É a mulher A que queda A que queda O carro A que queda O carro A que queda Todo Queda A que queda A que queda A que queda São o que chamamos As viúvas De livros Sim São a Jerusalém Viúvas Não tem Posso fazer um O que é Estou ouvir-vos a falar Assim que o papel Da mulher Mas acho que ele tem sempre Ter presente Terá sido Entre Não digo Suportes Mas de formas diferentes Francisco começou Por dizer Quem é Que o viado A história A qual é Que cantava A minha A minha A minha A minha A minha E aí Eu queria Estava aqui A boa A transmissora Da Os contadores Da Portura É o chefe Sim E para o autor Queria Queria Fazer o seguinte Vinha alguma Relação Para a Toda Vinha alguma Relação entre a área geográfica de influência social e a qualidade da literatura infantil social. Qualidade dos escritores, qualidade do... Claro, mas se há literatura infantil, tem uma relação se vê alguma influência nessa zona? Sim. Sobretudo aquilo ali. Mas atualmente... Não é decididamente... En Galicia é um debate muito grande sobre o celtismo. Há uma corrente enorme que nega o celtismo da cultura galega e outra corrente muito importante que defende o celtismo da cultura galega. Despois do resumimento, a primeira grande corrente da recuperação da cultura galega é o celtismo, porque intentan, ademais, estabelecer um contacto inmediato con Bretaña, con Normandía, que a igreja britânica é o Irlanda. Há um mito de que... Há um livro que se conserva na biblioteca da Universidade de Durín, e na biblioteca da Universidade de Durín, que é o livro que se transforma na biblioteca da Universidade de Durín, que fala de como a gente que construía a Torre de Erdos, que é a Torre de Berogán, 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 que conquista a Irlanda. Então, aí, é só transcrito por monxes irlandeses no século IX e X, é posto en códice, pero recolhe a memoria de traición moral moi anterior, e Irlanda. Entón, conexións... A pregunta é, que a cultura hace? Por que? A cultura celta... Celta sabía... Os celtas compactan, hasta onde sabemos hoxe, esclavitud de cus xudeus na época do Xosén David. Ali había celtas, con eles presos, esclavos dos exifes, construindo igual que os xudeus. Celtas, toda a Mesopotamia está habitada por unha cultura que, previsivelmente, chaman de que é celta, tocan a galla de Turquía, que ven correndo por Europa adiante e que chega ao Atlántico. Entón, a min dá má sensación que de que é a cultura... Celta quer dizer como cultura occidental, non? Que é unha... gran... un gran proceso, un gran momento histórico de moito tempo, con un montón de manifestacións diversas, que dan cousas que poden ser semelhanas. Por exemplo, eu non creo que os dolmenes sean como o que é celta. Son neolítico, comun en un montón de lugares, pero non creo que son que en algún momento supere en Galicia o espirizano como símbolo do celtismo. Certas poden ser as espirais, os laberintos dos petrógrifos, que é o melhor que pode, porque é esa iconografía que é. Nós temos dous tempos xermánicos que saibamos importantes, é dicir, que podemos ter influencia de centro Europa, de unha cultura, que podíamos decir, de un maior pedigrí, certa que a periferia, que é o momento pre-romano e o momento cor-romano. Está no sustrato lingüístico do galego. Hai palabras que son pre-romatas, que serían de origen centro-europeo, e logo temos os suegos. No século IV entran os suegos, que son xente do norte, que invade o imperio do occidente, Galicia é o primeiro reino do occidente, fundado por os suegos. No século de Galicia é Portugal, porque eles ocupan a antiga Galáezia romana, que incluye Portugal a todo, España está, todo iso é Galáezia, todo iso é un reino xermánico. Entón, aí hai influencias. Pero, bueno, si hai unha certa relación comun con a natureza, con os ríos, que é comun a unha parte do todo. E iso, xica temos, é o asinto, é o hábito, é o vivo aí, é a cesto de bañar bonos ríos, tocar as árboles, ditarme arriba das penedas, todo iso o faco, como se fosse un duvido. Pero, bueno, mais a lá, eu aprendi nesa controversa que hai a ser prudente, é o que acontece ao nosso futuro. Eu ia voltar à questão da mãe e da avó e da bisavó, que contam as histórias, é verdade, uma linhagem feminina da narrativa e da aprendizagem da narrativa extremamente importante. O problema é que tempo passa, chega-se à idade adulta e tudo isto fica esquecido. Quer dizer que há uma corrente subterránea de vozes de mulheres, que são esquecidas a partir de um certo momento, deixam de funcionar. Isto fala na literatura também. Estava a pensar quem poderia ser o correspondente português ao caso de Rosalia de Castro. Não existe propriamente. Não vou falar do termo de Micaelis, por exemplo, mas penso numa jurídica e cheia. O nosso modernismo português só tem homens. Estou a falar do modernismo de Orfeu, o primeiro modernismo. Fernando Pessoa, Mário do Sacraneiro, Almada de Greios, homens. E mesmo isso vamos para autores, se calhar, de segundo plano. Luís Navarro, Santarito Pintor, Pedro de Sousa Catorze, José Pacheco, António Ferro, sempre homens. Mas bem, eles são contemporâneos de uma poetisa absolutamente maior, chamada Júlio de Leixeira, uma nadinha posterior, uma nadinha dispensada em relação à revista de 1915. Não se fala dela. Ela, pura e simplesmente, foi cilindrada pelos poucos críticos que ousaram falar dela. Fernando Pessoa, por exemplo, decidiu ignorar. Não escreve nem uma linha sobre o Júlio de Leixeira. Aqueles poucos que escreveram, os poucos homens que escreveram sobre a poesia dela, que estavam querendo obxer nem de sempre, etc., etc. E, como tal, Júlio de Leixeira, ao fim de três livros, cala-se e passa os últimos 30 anos de vida, sensivelmente, calada sem escrever, sem publicar. Que enorme poetisa e contista e performer, etc., ela poderia ter sido a vida toda e que sombra ela poderia ter feito a muitos homens, muitos escritores, se calhar menores, se tivesse tido um bocadinho de espaço. Não teve. Se calhar, fugindo ao quadro crinológico da Rosalia de Casco, eu teria de pensar algo muito mais próximo, a grande polémica das Novas Cartas Portuguesas, no 25 de Abril, no pré-25 de Abril. Isto é, esse grande livro escrito a três mãos, Mariana, velho da Costa, Maria Zé Bavarren, Maria Tereza Horta. Maria Tereza Horta, um sábado do dia onde o prémio também tem. A Rígios e a Pessoa Escrita. E houve agora um enorme conóquio sobre ela também, no primeiro tempo. Para todos os efeitos, aqui estão três mulheres que, um ano antes do 25 de Abril, têm um livro confiscado, censurado, um processo no tribunal, do qual, finalmente, conseguem sair impunos, impunos, porque se dá o 25 de Abril, senão teriam sido presas, provavelmente. Isto fez impunos. Quer dizer, também, o homem dos escritores presos é evidente, mas calha aquela de ser a obra realmente marcante, a última grande obra censurada pelo Estado Novo, na chamada Primavera Opsidista. Ok? Como vemos, era tudo menos uma primavera. Pois bem, não deixam de ser três mulheres rebeldes, resistentes, as que virem por dentro de um certo mundo contra esse mundo. Isto esquece-se. Isto muito rapidamente desaparece. Lá está, leva 40 anos, uma Maria Teresa Horta ter o seu coloque. Se fossem três homens em vez de três mulheres, teriam levado ao mesmo tempo? Eu convido, precisamente, os amigos que estão aí, que queriam também ter alguma intervenção, estejam à vontade. Uma outra questão que me ocorre é, e se prende um pouco com o constrangimento geográfico, que quer os galegos, quer os habitantes do Norte de Portugal têm. Têm em comum uma fronteira, que é o mar. Têm em comum um outro grande constrangimento, a macrocefalia de Madrid e a macrocefalia de Lisboa. De que forma é que, principalmente, a fronteira-mar influencia a escrita dos novos atores, dos novos escritores em Portugal? E de que forma é que ela nos influencia a vocês? Novos escritores? Não sei. Se calhar, por falta de distância, se calhar daqui a 10 anos, saberei a importância do mar do ano de 2019. É possível. Neste instante, tenho alguma dificuldade. Neste momento, nós somos a humanidade do avião. O mar deixou de ser com a fronteira de certos modos. O mar é extremamente importante do ponto de vista simbólico, mas qualquer pessoa hoje consegue até passar a uma poucas horas. Nesse sentido, há algo de limite do mundo que deixa de acontecer. Aliás, o mundo tornou-se muito pequeno. De certa maneira, o avião fez com que o mundo ficasse minúsculo. E quem diz o mar com fronteira, diz a montanha, e diz o esquivómetros, etc. Agora, o que acho é que, ao longo do tempo, até este nosso presente, o mar funciona num enorme símbolo de sim. Algo muito misterioso e algo que é difícil tratar em termos de escrita. Como é que se escreve sobre algo que se desconhece? Como é que se pode falar sobre algo que não oferece às palavras? E aqui estou a falar da poesia, em particular. O mar, dentro da poesia, é sinónimo de mistério puro, daquilo que não podemos conhecer, daquilo que é interpretado. Então, por aí, funciona um enorme desafio. O que se faz? Como é que se diz o mar? E o mar não é o mar. Estou a livrar-me de pó. A gente, de repente, um bocadinho ao universo que eu like o português. Valeu, português. Há essa extraordinária narrativa de pó, que é as aventuras de Arthur Gordon-Pigle. No fim dessa história de Marítima, com muitas aventuras e mistérios e naufrágios e canibalismo, etc. É realmente um texto muito alucinante. Temos um herói que navega de forma muito estranha e quase automática, como se estivesse hipnotizado por não se sabe o quê. E, de repente, viaja para sul, extremo sul. E a água já não é bem água. O céu já não é bem céu. As ondas já não são ondas. E, de repente, nessa última página, particularmente misteriosa, dizia que ele está fora do mundo. E já não sabemos muito bem se aquilo ainda é o que é a terra. E quem é aquele guardião de um outro lugar que abre ou fecha as portas para o lado do universo, etc. Não é um escritor de ler, não é um escritor de ler, mas, de repente, acho que há uma enorme proximidade entre estas várias experiências da vida marítima. A saber, o mar é aquilo que termina num lugar desconhecido. Depois do mar, há uma última grande porta que abre um lugar sobre o qual já não podem descrever. E é por isso também que o povo termina ali. Porque depois daquela porta no fim do universo, já não há palavras. Já não se pode dizer mais nada. Acho que é um bocadinho o nosso desafio. Eu, no sentido mais tranquilo, digamos. Penso que, desde o ponto de vista da comunicación, se não estou no ritmo, claro. Não é até agora, é um proxecto de uma empresa, falábamos antes, de trem privado, anglo-alemano, que plantexan, que nos leve de Ferrol a Porto em menos de três horas. En este momento, a verdade é que a comunicación, tanto por autocarro, como por convoy, entre a Galiz, a Galiz e a Portugal, são, por exemplo, é impossível. Cada cinco horas, seis horas que esperamos, há que fazer transbordo de estación de trem en vivo, dependendo do trem que cojas, para vir continuar aquí. É un despropósito, sendo dúas presións da Unión Europea, que há mais desempenho asilado que son de dar un acordo de traballar incomún coa comunicación das novas. Se que non nos vai bem, se non conseguimos a trago de iso, e teñen que vir os alemães e os ingleses a fazer a proposta de coñernos o trem, mal nos vai. Se non sale a iniciativa de nós, renfen a España se coñendo problemas, cabían, non sei, aquí, que se coñendo problemas, vai decorar a paz, con muitos cargos. Por uso da vía, bueno, iso seria unha manifestación de como está a minha coración. Eu creo que desde o ponto de vista da cultura, vivimos un tempo millón, creem, creem. Non sei as redes se benefician, o melhor beneficio. Estamos aquí, é dizer, o digo desde o feito de que seamos aquí. Pero houve un momento en que quizás no final dos setenta, no diclo dos setenta, encarnación cultural sobre todo literal entre a Galicia e Portugal foi un momento máis fomida e muito máis normal e fácil. Incluso os escritores galegos escribían en revistas portuguesas, os escritores portugueses escribían en revistas galegas e había un fluxo de comunicación moito máis doado e moito máis natural. E iso o ponto de comunicación da que temos porque se temos hoxe daquela se liga máis. Eu confío en que os últimos son as cousas que apuntan a un rexudir das relaxións culturais que nos permitan xenerar un territorio lingüísticamente próximo e criativamente, non digo común, porque cada uno se da pero un territorio con unha literatura que pode responder a unha mesma concepción do mundo porque vimos a mesma historia. Entón, o de atrás de algo ten que servir tamén para para axudarnos a relacionar. Era un ril que na elexía octava de aquelo de que o animal sempre mira para diante e sempre veo a ver que o animal é feliz porque o animal non ten pasado nunca mira para atrás. Ele só mira para diante e mira a vida e vai vivindo cara diante non a ver o home die desde pequeno voñen a mirar para atrás para que se decate e que é ser efémero e que é ser que cando mira para diante sabe que vai morrer e que ven do nacer. Entón, aí ven un pouco e felicidade tamén ven a literatura e que é que so en algún momento do amor o ser humano é capaz de superar ese condicionante que é o diferencio de animal. Pero temos a historia da atrás. Entón, somos seres humanos, estamos condicionados por iso, xa o sabemos, pero pero eu creo que tínhamos que furgar ese pasado para construir ese futuro novo porque temos un pasado común intensamente rico e ao que ainda non fomos que de sacar de sacar rendimento no mundo como patrimonio comuno. Peleamos si é de un ou é de outro. Eu veixo que venen a estudiar galego a Santiago de Compostela xente do leste, xente americana que interpreta música medieval e para cantar venen a aprender as lingües o galego o galego o galego portugués medieval para poder cantar as ben. Pero isto aquí non nos damos conta da trascendencia que ten a nosa mírica medieval como unha da grande xoia do literatrónico xa compartida con o territorio que está debaixo nosa hasta o dobro e que debería de ser unha eclosión de lanzamento por aí e que le base que este é passado de baixo de cara ao futuro que no arrabaixo da mosca ou não assim creo que nos falo por si por essa me encanta diria que este é feito para o meu que desafios é que interpretam e identificam na literatura atual é uma pergunta tão genérica onde cabe tudo mas como é delicioso ouvir-vos dou-vos a liberdade total é a pergunta que lás pensar eu posso ajudar eu posso ajudar o xisco ontem falávamos sobre o papel que os escritores têm tido e o xisco muito claro num resgate de memórias sobre períodos conturbados da história que é da Luísa que é da Espanha mais recente da história mais recente nomeadamente da época da guerra civil espanhola e de que forma é que o escritor pode apoiar essa reconciliação de um país então dividido com a sua história e no presente posso se calhar ajudar ou assim quanto não há que ajudar a guerra civil espanhol que está fechada ontem falávamos a rei de nacer somos España é como Cambolla o único país do mundo condenado por não exumar aos mortos que permanecen nas cunetas como consequência da violência do crime durante o período de conflito Cambolla ou Espanya se calcula que há uns 120.000 130.000 pessoas nas cunetas nas forças comuns sem reconhecer e sem entregar os restos ás famílias que sobrevivem ou se ademus que ou se se ator a veces é moi complicado isso não sucede na Segunda Guerra Mundial que comentábamos ontem que os cintos testemunha de russos e alemãs trabalhando xuntos nos campos de batalla das grandes batallas en concreto no caso de Inigrado trabalhando xuntos cando a terra de Xer salen os equipos de arqueólogos forenses voluntários e maquinaria para exumar fosas nas que hai constancia por arqueólogos a ver más que era perfecta e anotaba onde enterraba onde morreu cada soldado onde enterraba porque hai algún desaparecido pero a maior parte aquí enterramos 42 aquí enterramos 133 aquí enterramos eu se enterraba a placa ou a cosa que os americanos levaban a placa para fazer a avance entón sabes eles din que non pode haber ningún civil de civiles asesinados e as forzas ou moitos tanto parte dos rusos como parte do fascismo non pode haber ninguna persona enterrada na forza un mundo anónima na que non se intende dar unha sepultura digna que o seu entorno familiar de existir poda recuperar e reintegrar a memoria son os campos deste mío é clarísimo non quedou nada non quedou ingresos formaronse cinza as forzas que foran para alimentar os cultivos de Austria de Polónia para alimentar a tropa e a Alemania pero están resistos os máis que os efectos hacían foto de resisto de cada vez eu creo que a iniciativa de colocar o nome de cada un o pé do portal donde vivía no lugar é un importante entón eso en España creo que os escritores temos a obriga creo de axudar a reconstruir o relato de facer un relato diferente do que existiu até agora porque a ferida non sei o vedes aquí temos polémica por onde vamos a mandar a ferida temos polémica se xe consuma unha fosa recebida de 1200 persoas temos polémica sempre xurde algo desto sempre é que a ferida non está linchada a ferida segue segurando a xente que padeceu a represión o franquismo está morrendo o franquismo o franquismo tuvo oportunidade de oficio nos unos 40 de facer a causa general e exhumar todos os prácticamente non queda ningún asesinado por a república que fosse o lado de franco que non este exhumado eu se non me colocado na pachada de iglesia ou colocado unha xente a outra parte non tuvo a posibilidad de facerlo cando tuve a posibilidad e cando chego a democracia eu vou me dando entón eu creo que o prescritor eu me considero esa corrente temos a obriga en que escribamos outras cousas porque anda non ten nada que ver con eso pero si son por favor moito caso se acerca a solución da reputación de morismo dame igual acabo un paisero pequeno sobre unha víctima gálega arranjado sem pouco o sobre dame igual procurou colaborar na reconstrucción da nosa eso para mi sempre é trapeza da literatura hoxe e sempre cando que logo xa dicían para mi é fundamental estar atento ás beiras no pasado e aí os cambios no mundo ficam esgastando é que o rei já derramo como esta eu começo por responder igual também a uma história portuguesa que está por trazer e acho que a literatura tem uma responsabilidade enorme a esse nível um exemplo muito concreto guerra colonial isto é guerra colonial de portugueses no continente africano que mereceu um enorme tabú durante o mesmo tempo não estamos na estaca zero de maneira nenhuma temos neste momento uma quantidade de textos nomeadamente romanenses mas também manda desenhada por exemplo às vezes objetos de extrema qualidade e que realmente permitem finalmente muito tempo depois e junto com os sobreviventes que há no avento e no momento tentar recuperar essa história que de outro modo se teria perdido claro que há os historiadores e há um trabalho de campo do historiador que faz sentido a este nível mas a literatura por seu turno tomou a iniciativa de também ela falar isto a pensar no António Louventus no Lídia Jorge Dulce Maria Cardoso etc etc e Dulce Maria Cardoso impertiva com uma vantagem ser de uma outra geração portanto que pode falar das consequências indiretas numa geração seguinte isto é o que é que resta hoje de um tabu que censurou o teu nome de memória curioso em rigor acho que o trabalho até pode ser um tanto mais largo acho que felizmente vivemos em tempos também desta nova palavra não tão nova assim pós-comunialismo isto é ferramentas de trabalho filosófico histórico literário pós-colonial ou seja voltar a olhar para trás e voltar a pegar os monstros sagrados da literatura que estavam a partir protegidos pela vitrine e pelo contrário partir a vitrine e voltar a ler desde Camões ao Padre António Vieira até todas as histórias trágico-marítimas etc de um outro ponto de vista o sentido dos textos não está fechado de maneira nenhuma quando inventamos nem deve nem pode e o Solá nunca esteja nós podemos hoje pegar em novas lentes para voltar a olhar para bem os objetos e as novas lentes revelam nos objetos qualquer coisa que já estava lá só que estava invisível não podíamos ver o que estou a dizer é que há toda uma história de Portugal e uma história imperialista e colonialista de Portugal que nos é ensinada de maneira muito continuada nas escolas e às vezes com soluções nos manuais muitíssimo debativas estou a falar de um espécie muito recente de uma página de um manual escolar que a certa altura lista as relações de portugueses com africanos asiáticos e indios do Brasil e nestes três tópicos a frase começa sempre com as colónias africanas as relações foram pacíficas e amigáveis etc etc com os asiáticos as relações foram amigáveis e pacíficas etc etc com os índios do Brasil e nas aspas acho que não só os historiadores têm uma obrigação de repensar este género de discurso que é absolutamente anacrónico e desinformado e até que nota má fé como ainda a própria literatura está a fazer isto de muitas maneiras está a voltar a olhar em grandes histórias e a contá-las de outro modo por exemplo a partir da voz do escravo a partir da voz da mulher etc todas aquelas vozes que até aqui praticamente não tiveram lugar ou quando estão imediatamente voltam para os bastidores por exemplo de novo triturados acho que sim acho que essa é uma enorme uma enorme visão da literatura se calhar uma outra menos retrospetiva agora tem a ver com pensar o presente enfim está tudo ligado como falar do presente sem pensar o passado evidentemente mas pensar sempre os desafios que estão a acontecer agora falo das políticas falo de legalidades e legalidades o conceito de qual mulher é legal ou irregal qual homem que migrante que minoria etc não vou dizer nenhuma devidada ninguém nós estamos em tempos tenebrosos 2019 que estão a utilizar o texto escrito como forma de resistência é extraordinário fala-se muito de uma morte da literatura e morte da literatura de protesto e de emancipação etc vejo exatamente o contrário vejo formas muito criativas de reinventar protestos através da palavra e de resto não é não é precisosamente através do livro às vezes é a palavra na praça pública e é aquilo que as pessoas escrevem que vai ser lido daqui a 10 minutos daqui a meia hora já aquilo que não é sequer para ir parar a tipografia mas é para ir parar ao microfone imediatamente e isso pode ser extraordinário também vivemos tempos em que é cada vez mais fácil de escrever e de inventar e todos nós temos redes sociais e como um toque no telemóvel de repente o nosso texto chega a milhares de pessoas isto é muito mal às vezes e é muito mas mesmo muito bom às vezes e significa também que a palavra escrita pode ter uma consequência que já não é só o domínio das palavras tem a ver com galvanização das pessoas para uma luta com expressão e no e sempre para os campos eu sou a primeira agora a minha naia cando nos contava as historias son cinco e mais e foi a única que nos contou a minha irmã e a mim a guerra a minha família não era republicana tuve que passar um tempo no monte para que não o matasse e o povo e o povo e o povo e o povo como esa historia eu a contei na primeira novela que escrevi que a traigo deixarei por aqui a primeira novela que escrevi no Bosque das Santas conta desde a perspectiva dos meus vinte e tantos anos a memória da minha vida no ano a principios do ano dos anos do século XXI escrevi que é uma novela que é uma novela que é escritura noite branca na que recuerdo todos os personagens do Bosque das Santas pero é uma novela que é uma novela que é uma novela que é uma novela que é uma novela de escritura e de lectura é diferente porque é um livro que conta a historia de uns franxistas franquistas que van a lutar com o Gil porque a España mandou 54 mil soldados a lutar com o Gil e a divisão e eles marchan seu voluntário então é um intento de historia de conciliación de tentar comprender as posições e o momento histórico que poden levar a personaxes ou no abo a irse ao monte ou outros a irse a de mira e cando escrevi este libro por da editorial Calandraca dixeron estás contando as cousas da tuana pero falta chego e dixen educar e dixen sempre dix que actúan e vos contaba a guerra e aquí non está a guerra entón e dixen pero como eu contar a guerra para lectores de 8 a 12 anos que de chaman eles lectores iniciados que necesitan a xuda que é a categoría dese tipo de lectores que decim pero como eu contar a guerra para ese tipo de lectores sin que provoque un rexectamento sin poñerme eu porque eu teño un punto de vista é o millor porque me dixen arregla que te convocas pero se a tua nai contaba iso e tú aquí contaste era a tua nai tens contada e conté a guerra entón a perspectiva é que xa non son tampouco que escribió o retebrán entón desde un sustrato ético comun eu tamén vou variando o modo de contar de maneira que parece que a proposta é cada vez non pode decir máis que eu estaría en condicioso personalmente de pensar a feridas e eu gostaria que a sociedade gareta ou espanhola fosse capaz tamén de facerlo pelo que decía antes o esforzo para conseguir iso eu vim que en mi había unha solución según iu abadurando en que mantén como digo o sustrato ético o ardebaixo comun un variando o modo de narrar non sei se começo ben alto do que estábamos falando é que ese é un troco en mi moi para onde é que convergen a língua que é o que é en português bueno a língua gareca conversa e cara desaparece é que pena é iso hai que decir que si ou nos aproximamos todo o que cuidamos a vos e matemos con vos o máximo de relación ou a língua gareca era unha língua que non tiña moita literatura non era moi escrita non se estudiaba no ensino ahora estudiase no ensino todo mundo é galego lector ou de ser galego escritor ou galego falante porén no ano 2015 a población en Galicia que fala galego baixou do 100% sempre foi a comunidade galega era a língua das tres do Estado que diferentes do Español que máis falaba falabase máis galego que catalán falabase máis galego que osquer en este momento o galego descendeu por debaixo do 50% sobre todo porque nun primeiro momento de construcción de Estado de Autonomía das Autonomías hai un intento de discriminación positiva caro galego que é denunciado pelo Partido Popular no Tribunal Constitucional e tumbado entón hoxe por exemplo se un professor ensina matemáticas en galego é expediente que acaban de experimentar con unha professora por entón vos non tenes a última reforma do galego na Real Academia Galega bueno o poñelo día é unha aproximación moi grande a reforma asume porque había unha corrente lusista nos anos 80 asume unha boa parte dos principios da corrente lusista para que a comunicación sobre todo na escrita entre vos se xa máis civil non teremos civilhas non teremos tal pero só teremos cinco ocais que é moito pero que as construcciones un montón de expresiones de locuções de nexos se xam comuns para o profesor nós estamos numa situación precária tremenda é a única possibilidade que tem sobrevivir é por senão nós temos que no lado do português que eu saiba numa aproximação ao galego portanto nem passa pela cabeça de nenhum linguista ou de legisladores por outro lado acho que é uma tremenda perda se perde uma língua temos muito a ideia do mito da torre de Babel como sendo uma catástrofe para a humanidade de repente a humanidade que fala toda a mesma língua se ata a falar línguas diferentes e isto é uma espécie de castigo qual castigo? pelo contrário é uma enorme riqueza a torre de Babel é um sinal de inventividade e capacidade de improviso adaptação etc dito isto o caso mais parecido do que me ocorre aqui ao mirandês se fala em Miranda é um pequeno milagre que haja uma língua criável absolutamente confinada em sete lugares certo é que tanto quanto me lembro e sei houve uma coleção de livros em mirandês editada pela Campo das Letras acho que não estou a confundir portanto nos anos 2000 Campo das Letras fecha por 2007 salvo erro e não paro depois porque eu tinha um livro que vai sair no Campo das Letras traduziu-se Pechou e nos aplicou no milagre oito que é oi? correto já lá vão 10 anos mais de 10 anos neste momento e os editores portugueses que foram simplesmente ignoraram a possibilidade dessa pequena língua que deveria ser usada como um desoube mesmo em relação com o galego desconheço nunca não conheço o nome já agora em termos de edição de textos de autores galegos traduzidos para português muito muito residual de novo acontece vez por outra numa editora estou pensando na Tariva por exemplo mas a Tariva também já fechou há uns cerca de 4 anos mais coisa menos coisa a Tariva chegou a publicar uns quantos livros de autores galegos vamos dizer 7, 8, 9 por aí também não muito mais pequena editora fechou os livros desapareceram que eu saiba neste momento não há nenhum editor com uma coleção de literatura galega o encontro com estes dois estas duas personagens com P grande são sempre muito começam de forma titubeante não sabemos o que vem daí mas depois quebraram o gênero racial é que é que é que a Tariva passou uma hora passou uma hora e nós temos que trabalhar mas é muito ingrato ter que dizer meus amigos isto agora chegou a altura de acabar penso que ficou um sentimento comum a todos nós temos que ir mais vezes à Galiza temos que conviver mais vezes com os nossos irmãos galegos e como digo a palavra irmão digo-na em sentido lato para nós engenheiros e é nessa qualidade que falo agora ficamos um pouco mais engenheiros porque a engenharia não é só tecnologia a engenharia também é letras também é escrita também é cultura e quero-vos agradecer por gostarem de tornar um pouco mais engenheiros muitíssimo obrigado agradeço muito a você de estar aqui também eu me emociono enormemente agradeço